O que é que foi? O Vitor! Tá gravando! De primeira! De primeira! É nóis! De iniciar! De primeira cara se me dá mancha o problema. E a única coisa que eu tive! Que a galera! Tá gravando! Pra cá! Pra cá! Eu não vou mais pra você Não quero mais pra você Não quero Se eu quero, tem que tirar a pula a cabeça Se eu quero, tem que tirar a pula a cabeça Vai ver grátis Ó Já acabou a pula a pula Ó Achei de bolinha Achei de bolinha Olha aqui ó Tava na sacola aí É É É É É É É O que é isso? 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 O que é isso?